Depois de alguns dias parados ali na Praia do Foguete, a gente vai dar um rolé pela cidade de Cabo do Frio e conhecer um pouquinho dos locais. Eu vou deixar a Bia e a Lavine aqui dentro do motorhome e vou dar um pulinho na praia conhecida como Praia do Forte. Vocês podem perceber que nós estamos aqui numa área nobre, aqui de Cabo Frio. Me parece que esse aqui é realmente o centro da cidade e essa praia aqui é muito famosa. Dentre várias praias famosas aqui da região, essa aqui foi muito recomendada pelos moradores. Só que eu estou estranhando que parece que a praia fica muito longe de onde a gente estacionou. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui, tem um banco de areia aqui na frente. Por isso que eu decidi deixar a Bia e a Lavine lá, porque primeiro eu vou dar uma olhada, ver como é que está o nível da praia. Se estiver muito longe, se estiver muito difícil o acesso, vocês vão conhecer junto comigo e aí depois a gente parte pra uma próxima praia. Uma coisa que é muito legal aqui nas praias de Cabo Frio é a cor da areia. Olha só, branquinha, branquinha, branquinha. Sem contar que ela é bem fininha também. Olha que legal. Olha a cor dessa areia. Olha isso aqui. É muito legal, tá? Ela é muito fina e branquinha. Então a gente atravessa aqui, então, uma pequena duna e vamos dar uma corrida pra ver se a gente consegue avistar a praia já de uma vez. Eita, nós! Olha isso aqui, galera. Olha ali a quantidade de gente que está na praia. Caramba! A gente estava bem nessa direção aqui, ó. Bem pra lá. Lá quase não tem turistas. E olha isso aqui. Muita gente aqui nesse canto, ó. Tô surpreso, tá? Aqui faz menos vento do que aonde a gente estava lá pra frente. Tem um banco de areia muito maior e com certeza muito mais bem movimentado, né? Tem muito mais pessoas, muito mais turistas aqui. E aí, meus amigos, por causa da distância até o Motorhome, eu acho que a nossa passagem aqui pela Praia do Forte em Cabo Frio vai ser simplesmente isso aqui mesmo. Só pra mostrar pra vocês que é uma praia muito bonita. muito movimentada. Mas como a Lavínia demanda papinha, troca de fralda, eu acho que a gente vai tentar procurar uma praia aqui aonde o estacionamento fique mais próximo da praia. Domingão foi pro saco, tá, Bia? Pro saco? Mas por quê? Ah, estamos com um problema mecânico aqui no carro. Oh, não. Domingo? Domingo não pode dar problema. É. Pior, né, que no domingo a gente não tem nem recurso pra procurar o mecânico. Eu já tinha percebido que os dois cilindros que tem aqui dentro, tanto o cilindro mestre quanto um outro cilindro secundário, que são responsáveis por manter a pressão do óleo, que é o mesmo óleo que é da embreagem, é do freio, eu tava percebendo que esses cilindros já estavam com problemas, né? Eu já tinha completado o óleo, verificado um monte de coisa, tava achando que eu tava com um problema na embreagem, mas eu tenho quase certeza, 90% de certeza, que é o cilindro. Aí eu pensei, vamos ver se a gente consegue esperar pra até quando a gente voltar pra Curitiba, eu vou e faço a manutenção lá. Só que agora, olha só, vou demonstrar pra vocês, ó. Eu tô com a primeira engatada, tô pisando na embreagem, vou tirar o pé do freio, ó, e vou tentar dar a partida pra vocês verem, ó. Viram? Tá morrendo, hein? É como se, mesmo pisando na embreagem, o platô não estivesse desconectando. E agora, Bia, vou ser sincero com você, eu não sei nem se a gente consegue ir pra casa, tá? Voltar pra casa. Pra casa o que ele diz, gente? Pra casa o que ele tá falando é lá na praia do foguete. Alguns momentos depois... Eu fui até um mecânico aqui do bairro, né, de um conhecido, de um senhor que mora aqui na frente, ele me indicou, fui lá pra conversar com ele. Só que hoje é domingo, ele tá lá fazendo o almoço dele, ele disse que as ferramentas estão na oficina, que ele não vai poder nos atender hoje. Então, ao que tudo indica, né, nós vamos ter que passar a noite aqui. O lado bom dessa história toda é que, pelo menos, a gente havia acabado de completar a água agora há pouco. Então, estamos com a caixa d'água cheia, solzinho gostoso aí, carregando as placas solares. Então, o que sobe pra gente é isso, Beatriz. Eu vou ter que bom. Agora você coloca as panelas no fogo e vai fazer uma acarronada aí pra gente, no domingão. Aqui, debaixo desse sol aqui? Minha filha, não tem recurso, o ônibus não sai do lugar. Em cima da porta de pedestre, aí nós vamos levar um multa aqui. Eu vou explicar pro guarda, eu falo, meu amigo, carro quebrou, não tem como tirar, fazer o quê? Tem guarda aqui, não avisa que te multa não, ele só te multa. Fazer o quê, gata? Não posso fazer nada aí. Não, agora, Zé, não vamos ficar aqui parado nessa rua? Não tem recurso, o carro não sai daqui. Eu sou o tipo de pessoa que olha o lado positivo das coisas. Não, o Lucas é o tipo de pessoa que espera estragar pra roubar. Tipo assim, esse aqui já tava estragado, já tem dia, já. Amor, esse tipo de coisa acontece com quem tem casa sobre quatro rodas. No nosso caso, são seis rodas. É porque é melhor deixar só entre nós, né, Lucas? Olha a cara da Lavina, ó. Super de boa, não tá estressada, não tá nervosa. Se bobear, vai dar até um sorrisinho agora. Não é neném. Não acontece esse tipo de coisa? Na verdade, você podia ouvir a mamãe mais vezes. Se isso tivesse acontecido há um ano atrás, nesse momento vocês estariam vendo um Lucas e a Bia lamuriosos, reclamando da vida. Meu Deus, por que que isso aconteceu com a gente? Eu não reclamava, você quer reclamar. A Bia é a pior de todas. Mentira. Ela reclama por trás das câmeras. Mentira. Mas aí eu virei pra ela e falei, meu amor, nós estamos num motorhome que tem praticamente luz infinita. Enchemos a nossa caixa de água hoje. A Lalazinha é a bebê mais sorridente do mundo. A Bia tá morrendo de vergonha porque ela não gosta de gravar no meio das pessoas. E olha só isso aqui, ó. Olha aqui. Tá cheio de gente, pessoal. Então, Bia, chegou o momento de você perder a sua vergonha e vamos pra la planha, pra curar-te lá, na arrecada, na cantaia. Abre a medaia, todo o meu caribe, vendo a tua cintura, tu le coquetia, cereboca buia e me gusta, lento e contento. Foi meu pai que me obrigou a ser cruzeirense. No dia seguinte. Nós dormimos aqui nesse ponto e eu não sei se tá dando pra vocês perceberem, mas nós estamos estacionados de forma irregular ali. Então, todo carro que passa pela gente, né, todo motorista olha torto pra gente. Já teve umas duas ou três pessoas que pararam pra chamar a nossa atenção. Eu tive que explicar que o carro tá estragado, que não tem o que fazer. E eu já tentei fazer de tudo. Já fui pra debaixo do carro, inclusive tô todo sujo. Abri um monte de peça ali, mexi, futiquei. A grande verdade é que eu não tenho a pretensão de resolver o problema. Mas eu, pelo menos, queria entender o que tá acontecendo. Mas não adianta. É um problema ali no sistema de embreagem, que eu não sei qual que é a peça que tá estragada, o que que precisa ser feito. Enfim, já entrei em contato com três mecânicos. Todos eles disseram que ia vir aqui pro carro agora na parte da manhã. Agora já são 10 horas da manhã. Nenhum deles veio ainda. Eu não consigo tirar o carro dali. E ao invés de eu ficar ali dentro do carro, me desesperando, sem saber o que fazer, decidi tomar uma nova atitude. Tem aquele velho ditado que diz, se a vida te der limões, faça uma limonada. Então, como eu tô perto da praia, vou aproveitar pra dar uma corridinha ali na areia, tomar um banho de mar. E depois eu volto pro carro e vou acender uma vela, vou fazer uma oração e ver se a gente consegue resolver esse problema aí que tá complicado. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Eu confesso que em situações como essa, deixam a gente meio chateado, dá vontade de ficar com raiva da vida. Mas fazer o quê? Quem não quer ter problema com o carro, não tem carro. E o lado bom de tudo isso, né, que a gente tem sempre procurar o lado bom, é essa praia aqui maravilhosa, que tá bem próxima ao motorhome. Voltar pro carro, que eu não quero deixar a Bia Lavínia sozinha durante muito tempo. E quem sabe um dos mecânicos que eu entrei em contato, não chega lá agora pra poder nos ajudar com essa situação. Pessoal, voltei aqui agora pro carro. O mecânico teve aqui e me disse que realmente o meu kit de embreagem foi pro saco. Eu vou precisar trocar toda a embreagem do carro. Só a peça custa entre R$ 1.500 a R$ 2.000. E como o carro tá com problema pra poder sair, eu procurei um guincho pra poder levar até a mecânica. E aí, o guincho mais barato que eu encontrei tava na faixa de R$ 800. Eu acho que eu vou engatar a primeirinha aqui e vou tentar ir puxando até a mecânica devagarinho. É um risco, talvez eu vou ter algum problema aí na estrada, mas eu vou tentar ir assim mesmo. R$ 800 pra poder fazer um guincho de 5km pra mim é um absurdo. Apesar de ser um carro muito grande, né? Não é qualquer guincho que puxa, mas eu vou tentar assim mesmo. Então vamos lá. Vamos falar a buta aí pra tentar levar esse carro até a mecânica. Então lá vamos nós, né, Lavina? Calma aí, minha filha, que eu também tô estressado. Vamos lá. É, pessoal, andei aí coisa aí de uns 500 metros. A primeira tá travada, eu não consigo botar uma segunda. E percebi que realmente não tem como a gente ir agora nesse horário, tá? Já são 4 horas da tarde. Muitos carros acabam ficando atrás aqui da gente. Calma, meu amor, calma. Calma, Lavininha. E aí eu criei um novo plano, que a Bia não gostou muito, mas eu acho que a única coisa a ser feita é a gente ir de madrugada. Eu vou de primeirinha de madrugada, né? O trânsito é muito menor. E aí a gente para na porta da oficina e amanhã vai mexer no carro. Tudo bem, Bia? Eu não quero. Agora são cerca de 4 horas da manhã. Não tem ninguém na rua, como vocês podem ver aí nas imagens, né? Tá tudo parado. A Bia tá aqui acordada, junto com a Lavínia. E o carro só engata a primeira. Então, eu vou tentar fazer um trajeto aí de cerca de 6 quilômetros, que normalmente durariam 10 minutos. Eu acho que vai demorar aí cerca de meia hora, uma hora de primeira, né? Mas vamos bem devagarinho, com o pisca-alerta aceso. E se Deus quiser, eu dou tudo certo. Não é mesmo, Bia? E se Deus quiser, eu dou tudo certo.